Mãe, dá a procura do que aí no lixo? Dá a procurar o que? Dá a procurar o que? Toma, isso aqui é comida, tá bem? Vamos lá pra casa, não sei o que tem mais aqui no lixo. Aqui tem arroz, massa tomada, óleo, leite. Vamos lá pra casa, tá bem filho? Vai, vamos lá.